E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Mokushoku no Kishibaki do Geekness 101 E seguinte rapaziada, hoje vamos então comentar basicamente em cima do capítulo 136 do mangá Pois é né velho, cap na qual a gente tem certas viravoltas principalmente envolvendo pessoais do Pelgato E a estadia né, na casa do vagabundo, oficialmente acabou se encerrando De uma maneira um tanto quanto inesperada, porém interessante ao mesmo tempo É claro, aqui no comentário inclusive né, pergunta marota do vídeo é o que tu achou Basicamente sobre o capítulo 136, deixe sua opinião bem aqui no comentário ok Vale a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal E vamos então começar a review fazendo aquela resenha primeiramente né Que aconteceu no cap em termos de plot, que foi bem rapidinho, mas vamos lá Bueno cap 136 né galera, acaba abrindo basicamente com o Pelgarte surpresa dela vida né não Porque que é passado ele acaba descobrindo que o PCVAL ainda tá vivo Em coma barra em teoria também né não Então o que meu Deus do céu, eu não acredito naquele miserável Ah eu tava tão triste, me diga, onde é que diabos ele tá Óbvio que a Annie e os outros não revelam né, basicamente a localização do PCVAL E o Pelgarte tá, não, não, tá legal, tá legal, de fato eu sou tecnicamente inimigo de vocês né Não, ou seja, complicado O diálogo ia ser interrompido né, que vai chegar lá do irmão que tá Gente, é o seguinte, deu merda e os caras tão vindo basicamente matar todo mundo aqui Meu Deus do céu, no caso né, eles acabaram sendo vistos Por esse cavaleiro do caos com acho que provavelmente o design mais bizarro até então Que eu não sei o que diabos é isso Junto, olha só né galera Aqueles minions que apareceram basicamente lá no filme do Furia de Burgo né Trabalhando basicamente pro Dead Priest Muito bacana vê-los né E somente em formato de bugar Nesses bichos, claro, em termos de níveis de poder Não são basicamente nada É minion né, sem consciência Aquela coisa do bucha de canhão Mas é complicado né Basicamente esse cavaleiro tá batendo na porta da humilde residência do Pelgarte Dizendo, é, eu vi tudo Por aí né, o Pelgarte aparece e tá Calma, calma Acho que é um mal entendido Na verdade tinha realmente né Basicamente uns chegados meus por aqui E o cara ia tá Né, né, né Mas eles acabam batendo com a descrição dos vagabundos E o Pelgarte né Malando como sempre tá Ok, pode fazer basicamente um check-up aqui na minha casa Tá, literalmente bojo Isso porque a Ana e os outros né galera Claro, já meteram basicamente o pé É muito interessante porque o Donnie chega a comentar Caramba, esse Pelgarte Não mentiu basicamente em nenhum momento né Até pro poder Donnie não fazer efeito Até ela comenta É, no fim das contas o Percival tem faro né Pra basicamente virar amiguinho de pessoas boas e tudo Mas isso que é bacana né Infelizmente né Meu Deus do céu Vai tudo pra casa manjona Porque o Silva né Acabando nesse gritão devido a um inseto Que tava ali na sua pata Me alerta né cara Basicamente os inimigos É aquela coisa Tanto é que o Carval do Carlos até pede né galera Para a assistência do Pelgarte Para bom Executar os vagabundos e tudo mais Curiosamente o Cavaleiro nos chega A tentar né Colocar o Pelgarte contra a parede Tipo Ah, isso era o teu chegado Seu vagabundo Até porque o Pelgarte tem muito mais autoridade Do que este vagabundo Fez das contas Não Essa é a verdade Então nós temos basicamente Uma sequência de perseguição bem marota né cara Na qual o Donnie chega a mitar né Usando basicamente um dos bichos Como essa bola de pinball né O problema é que é muito né cara Mas no fim das contas Que acaba resgatando eles Em parte né É o Pelgarte Que acaba queimando né E somente todos os bichos Ali basicamente Em um segundo ele tá É, foi uma alcambada Mas eu devo basicamente cumprir O meu dever como cavalo sagrado Que eu gostei muito nesse cap Mostrando esse duplo agente né Que teoricamente é o Pelgarte No começo é aquela coisa Não É os meus amigos Ele ajudou a rapaziada a fugir Mas como agora ele tá meio que Sendo colocado contra a parede né O pato dele tá assando Ele tem que né Cumprir basicamente o seu dever Que é muito bacana Até o Gol ter comendo É, tecnicamente Ele tá na razão né Até porque se ele se recusar A nos enfrentar Vai dar ruim basicamente Pra familiar dele Ou seja E chega a ser super engraçado né Porque o cavalo do caos Tá meio que computando vantagem Ah, mas pode esperar Pra ver esses rebeldes miseráveis Queimando Faça seu Pelgarte Faça pelo amor de Deus E aí né Não só o vagabundo Acaba sendo esmagado Pela pata né De um dos lobos lá Gigantes do Pelgarte Que até deixa ele Surpreso né Por um momento Mas a gente vê né Que no topo ali Da cabeça do lobinho A gente tem né Trova basicamente O braço do Golter né Que havia sido Arrancada uns cap Atrás pelo trap E tudo mais Super funcional ainda né Prático pra caramba Golter conseguindo Manipular o braço A distância E mostrando que mesmo Nesse estado capenga Golter exaça Ainda dá Principalmente no couro né Não Ou seja A gente vê ele manipulando Completamente o lobo E ele consegue né Galera Atingir basicamente O Pelgarte Com seus bagulhos Mental Pois é né Que é aquela coisa E agora É muito maroto Porque esse cap Fecha né Principalmente com o Pelgarte Marotamente abrindo ali Um leve sorriso Tipo Será que ele queria isso né No fim das contas Uma coisa de que Ah O que eu vier fazer A seguir né Não me responsabilize Porque na verdade é o Golter Manipulando completamente Que ainda assim ajuda O Pelgarte Nesse joguinho dele duplo né Cara Muito interessante Bom Então agora Rapaziada Pra minha review do Cap 1.3.6 Em si né Como eu havia comentado Ele é bem rapidinho Em termos de trama né Ele acaba não avançando Tanto assim Que é curioso Eu pensava que tipo Essa estadia na casa Do Pelgarte Iria durar ainda né Pelo menos mais um capítulo Só que não né A cabada acaba fugindo Que era O que eu achava né Que ia acontecer basicamente Mas cedo mais tarde Eles não iam né Morar basicamente Por lá né Fazer um acampamento Base secreta Esse tipo de coisa É ruim Mas foi interessante Foi interessante Acho que tipo Um destaque maroto Pra esse cap É o design né Desse novo cálculo Do caos Junto ali com os bichos Lá do filme do Fura Que foi bacana né E ver basicamente Esses animais E os momentos Do Pelgarte né Acabaram também Dando uma salvada extra Nesse cap Com ele né Sendo basicamente Um aliado No início do cap Basicamente um antagonista Né galera Já chegando aí Basicamente na rota Afinal Porém né Pelo bem ou pelo mal Ainda bem que a gente tem O gol Tendo a jogada Ajudando né Controlando basicamente O Pelgarte Que eu tô muito curioso Pra ver né O que vai acontecer Basicamente aí No cap 1-3-7 1-3-7 Caso Maracutai Aí do Pelgarte Ação né Provavelmente Ele deve sentar o farrapo No cavaleiro lá Do caos né Potencialmente O matão também Um famoso Bucha de canhão né Com o seu fogo Um tanto quanto maroto Enquanto o Goto E os outros Acabam somente Dando no pé Pode é que eles vão Seguir né galera Eis a questão Será que eles vão Tentar no meio Da confusão Por exemplo Abrir né O portal Pra voltar ali Por um momento Pra Britânia Até pra potencialmente Reagrupar né Aquela reuniãozinha Sobre o que diabos Eles vão fazer A seguir Que tem que também Tacar o vagabundo Do irmão né De volta em Britânia Mas Acima de tudo Uma coisa muito interessante É que o título né Do cap 1-3-7 Se chamará O Bosh Que dá preguiça E dá inveja Logicamente Um easter egg Aí direto pra Johnny Pro King Não sei né Se isso é basicamente Um indício Que eles vão aparecer No próximo capítulo Em alguma capacidade É basicamente Ficar no aguarde Mas é Foi decente O cap 1-3-6 É somente Uma espécie De capítulo De beat up Né galera Porque 1-3-7 Com esse título Realmente Ele é muito Mais interessante Nenão Mas é somente É isso Mas como Transcrição O cap 1-3-6 Vale a todos Que eu perco Com o conteúdo Até aqui Não esqueça De deixar um likezinho Beleza Que ajuda muito O engajamento E se inscreva No meu canal Se você é novo Pra essas bandas Até a próxima E lá